Olá, meus amigos caminhoneiros! Aqui quem tá falando é o Fernandinho do Acordeon. Eu havia prometido que ia gravar essa canção e dedicar a todos os caminhoneiros, especialmente a meu amigo Martoni, que é um grande parceiro, um grande caminhoneiro desse Brasil. Essa vai pra vocês! Vamos embora! Imagina a saudável que eu sinto agora. Deixei a vida que eu ando esperando por mim. Na estrada, minha solidão é minha companheira. Tô falando, pensando nela, recando assim. Vai caminhão, vai rodando, não pare pra nada. Na velocidade, não tem mais parada. Eu ouço raiva mesmo a canção. Nos braços da minha criança, essa melodia em minha família, da gente não via, ficou gravada no meu coração. Eu sei que ela espera sorrir a minha chegada. Eu tomo a mãozinha, eu piso no acelerador. Ah, não se rompeu, estou chegando, ela vem pra janela. E os meus olhos já estão brindando, me dando uma dor. Vai caminhão, vai rodando, não pare pra nada. A velocidade, não tem mais parada, eu ouço raiva mesmo a canção. E os braços da mulher que eu ando, essa melodia em minha família, a gente ouvia e ficou gravada no meu coração. A velocidade, não tem mais parada, eu vou gravar mesmo a canção.